A cerimônia de comemoração aos 14 anos do 21º Batalhão de Polícia Militar foi na sede da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná e contou com a participação de lideranças políticas, militares e a comunidade. A unidade do 21º Batalhão foi implantada para atender anseios da comunidade sudoestina em 2010, com o desmembramento do 3º BPM de Pato Branco, que era responsável por 42 municípios. Com a mudança, o Batalhão em Francisco Beltrão ficou responsável pelo policiamento em 27 deles. Com a criação do 21º, nós podemos oferecer um serviço de segurança com muito mais qualidade, muito mais próximo da nossa população. Antigamente, o comandante do 3º Batalhão para visitar os 42 municípios era praticamente impossível. E hoje, o 21º Batalhão, com 26 municípios, nós conseguimos dar essa atenção melhor para todos os munícipes, para todos os representantes municipais, sejam prefeitos, sejam os representantes da Câmara Municipais, também aos juízes e promotores. Nós temos nove comarcas aqui na nossa área. Para marcar os 14 anos, o comandante da unidade realizou a entrega de comendas que homenageiam tanto militares quanto civis. A medalha a mérito do 21º Batalhão de Polícia Militar foi criada para retribuir aqueles que se dedicam à segurança pública e contribuíram para o desenvolvimento da unidade. O radialista Gilson Rafael, da Rádio Anauim, foi um dos homenageados. Além de todo o efetivo, a amizade com o efetivo da polícia, o conhecimento, as informações do dia a dia que a gente tem repassada para a comunidade, isso auxilia também muito no trabalho da polícia. Tanto quanto o tempo de TV, agora no rádio, a colaboração com a equipe também do Proerd, que era muito importante o quadro, na emissora. E para a gente isso representa com certeza muito mais que lisonja e muito mais também que uma dádiva. Porque tudo que é dádiva, a gente acredita que é de Deus, que vem de Deus e é graça de Deus. Eu tenho a agradecer por isso, muito feliz com esse momento. Durante a solenidade, o comandante do batalhão fez uma avaliação do trabalho da polícia militar e destacou pontos que podem ser melhorados. Sempre nós temos que melhorar a questão do nosso serviço. E em alguns municípios ainda nós não temos um número suficiente de policiais militares. É o momento também das nossas autoridades, foram convidados todos os prefeitos para estarem presentes. Era previsto o nosso subcomandante-geral, que ia receber a medalha, o coronel Semer, mas por conta de outras agendas não pôde estar presente. Mas esse papel político da nossa sociedade, principalmente dos nossos representantes, cobrando do secretário de Segurança, do nosso governador de Estado, melhores estruturas para todos os municípios. Seja o município menor, seja o maior município do nosso Estado, todo cidadão tem direito a uma segurança de qualidade. Obrigado. Obrigado.